A Comissão de Educação, Cultura e Lazer realizou na tarde de quinta-feira, dia 28, a primeira reunião ordinária do ano. Os vereadores definiram a realização de uma reunião para tratar sobre questões de educação em âmbito municipal e estadual. A vereadora Celita da Silva ressalta a necessidade deste encontro. Na frente da presidência da comissão, nós vamos estar já elaborando, na primeira quinzena do mês de março, uma reunião dos gestores das escolas estaduais e municipais, com a participação, a convite do gestor da oitava coordenadora de educação e chamando também a secretária da educação para sermos ouvintes das solicitações de trabalho e reivindicações para nós estarmos encaminhando essas pautas a fim de soluções o mais rápido possível, de acordo também com a disponibilidade e possibilidade dos gestores a nível de estado e de município. A Comissão de Educação se reúne todas as quintas-feiras no plenário da Câmara. Música 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 Legenda Adriana Zanotto